Fala pessoal, tudo beleza? Cara, se liga que agora a gente vai começar o terceiro bimestre, ó, Sistema Escritor. Então vamos lá, hein? Então, meus queridos, mais uma vez aqui falando de casa, para a gente continuar nessas nossas aulas de Biologia. E agora a gente vai continuar com a Fisiologia, só que passando por esse caminho todo que nós já fizemos de vários sistemas, vários órgãos apresentados nas aulas, chegou a vez da gente falar da excreção. E aí, o que é excreção? Muitos alunos acham que excreta é cocô, excretas são fezes. Mas, na verdade, excreta não é isso, não. Excretar é urinar, é eliminar urina. A urina é um produto que já foi alguma coisa dentro de nós, já trabalhou, já metabolizou, já foi utilizada dentro de nós para alguma função, e essa coisa foi destruída. Os nossos rins filtraram essa coisa do sangue e gerou o nosso excreta, a nossa urina. Não confundir com cocô, pessoal. Porque, na verdade, cocô vai ser um produto que não foi digerido daquilo que a gente se alimentou. Isso a gente viu no sistema digestório. Veja só, algumas coisas que nós comemos, nós não temos a capacidade de digerir. Então, isso nem participou de nós, isso só correu o trato digestório e foi embora. Agora, outras coisas são assimiladas, trabalham em nós, atuam durante um bom tempo e depois são destruídas. Isso vai virar excreto. Mas, quais são os excretas do mundo animal? Bom, os excretas estão assinalados ali, amônia, ureia e ácido úrico. Existem esses três tipos de excreta no nosso mundo biológico, sendo que alguns deles são características para determinado ecossistema, determinado animal e por aí vai. Nossa missão agora nas aulas introdutórias de sistema excretor é entender o que seria um excreta e qual seria o melhor tipo de excreta para o homem, que é a fisiologia que a gente está estudando. No caso, fiz uma separação aqui para que vocês pudessem entender as características desses excretas. A amônia, por exemplo, é um excreta bem tóxico. Ela é um produto da degradação simples de proteínas. Quando a amônia é processada, ela pode virar ureia ou ácido úrico. Na verdade, o órgão que vai fazer essa metabolização, essa conversão de amônia em ureia ou ácido úrico, ou às vezes os dois, é o fígado. Então, todo produto tóxico, resultado de proteínas velhas, aminoácidos, restos de células com DNA, produtos nitrogenados, a gente tem nitrogênio para caramba no nosso corpo na composição de aminoácidos, de proteínas, ácidos nucleicos, ATP. Se nitrogênio todo, ele virará amônia quando for destruído. Os compostos amoníacos, né? Só que esses compostos amoníacos podem ser convertidos, pelo fígado do animal, em ureia ou ácido úrico. Ou não. Existem animais que liberam a amônia por si só. E é isso que a gente vai ver agora. Acompanha comigo aqui. Os animais que excretam amônia, eles são chamados amoniotélicos. Os que excretam ureia, são chamados ureotélicos. E os que excretam ácido úrico, uricotélicos. Vê se tu não confunde, hein? Ureotélico, ureia. Uricotélico, ácido úrico. Dá mole, não. Agora, observe. A amônia, ela tem uma alta toxicidade. Quer dizer que ela é muito tóxica. Ela não pode ser acumulada no nosso corpo. No momento em que o animal produzir a amônia, a amônia vai ter que ser expelida. Os animais que excretam amônia, eles não têm nem bexiga urinária. Porque na hora que é produzida a amônia, ela já é liberada do corpo para não intoxicar o bicho. Sendo assim, também tem alta solubilidade. Ou seja, se o animal quiser excretar amônia, ele se prepara para perder água. Porque ele vai ter que ingerir muita água para diluir essa amônia tóxica e liberar essa amônia tóxica. Então, por isso, a amônia é o excreta ideal para o ecossistema aquático marinho. Você só vai ver excretando amônia o animal que não tiver problema com água. Ele vive na água, ele consegue água pra cacete, ele bebe água pra caramba. Então, ele pode se dar o luxo de ficar expelindo a todo dia uma urina que é 70% água e 30% amônia. Ou seja, um composto tóxico que está bem dissolvido ali. Agora, quais seriam esses animais que excretam amônia? Quinidários, águas vivas. Crustáceos, vivem no mar. Agosto, camarão, siri. Equinodermos, estrela do mar, oriço do mar, pepino do mar. Moluscos, que se não estiver vivendo na água, molusco terrestre, como o caracol e a lisma, vai viver num local úmido. Ou vai se expor quando estiver chovendo. Então, ele também tem oferta de água. Girinos, toma muito cuidado aqui com os anfíbios, hein? Quando ele nasce e vive na água, ele é girino, ele tem oferta de água, ele excreta amônia, ele é amoniotélico. Mas o sapo adulto, não. Então, espera aí que não são todos anfíbios. Não vê se tu não escreve aí anfíbio, não. Escreve girino. Porque os anfíbios mudam a sua expressão ao longo do desenvolvimento. E os peixes ósseos? O grupo conhecido como osteíctis. Pessoal, tem peixe pra caramba nesse mundo. Os peixes formam um grupo de valor não taxonômico. Vocês vão compreender melhor isso ano que vem. Agora, dois grupos que a gente pode falar são os peixes ósseos, osteíctis, sardinha, salmão, tainha, curvina, enfim. A maior parte dos peixes com espinha óssea são osteíctis e são amoniotélicos. Tá bom? Então, continuando, como eu te disse, alguns animais vão pegar e no seu fígado vão converter essa amônia em ureia e ácido úlico. Os animais que optam por converter a amônia em ácido úlico são uripotélicos. Os que convertem a amônia em ureia, ureotélicos. A ureia, ela tem uma média toxicidade, uma média solubilidade. É quase um 50-50. É tipo assim, ela é tóxica, mas ela pode ser armazenada. Ela precisa liberar água, mas é 50-50. 50% de água na urina, 50% de ureia. E por aí vai, você consegue regular. Veja, o animal que excretará ureia, ele pode viver na terra. Então, o ambiente terrestre abriga a maior parte dos animais ureotéricos. Só que ele não pode ficar se dando ao luxo de não beber água durante um dia, por exemplo. Ele precisa ter uma ingestão regular de água. Não é muita, mas também não é muito pouca. Entendeu? Então, a ureia, ela é parcialmente tóxica. Então, o animal que libera ureia, ele libera metade do seu excreta com água, metade do seu excreta com ureia. Então, é um excreta ideal para um ambiente terrestre, mas existem alguns animais que ainda utilizam ureia, mesmo vivendo na água. São os condrictes. Os condrictes, eles são os tubarões. E olha quem apareceu aqui para falar com a gente. Está querendo ouvir falar sobre excreta. Está bom? Vamos continuar aqui. Então, pessoal, ali os exemplos que a gente tem para ureia, animais que excretam ureia, são os anelídeos, que são as minhocas, os mamíferos, é claro. Todos os mamíferos excretam ureia, como nós, somos mamíferos. Anfíbios adultos, então sapo, rã, perereca, passam da fase de girino, onde excretam amônia, para a fase de adulto, onde excretam ureia. Tartarugas, gente, tartaruga, botei um asterisco. Você vai aprender isso melhor depois, mas tartaruga é sempre marinha, tá? Não vá confundir com jabuti e cágado. Tartaruga marinha excreta ureia, porque vive na água, tem uma grande disponibilidade. Então, um asterisco, porque se você olhar lá, os répteis, vou excretar outra coisa. Mas a maior parte das tartarugas marinhas excretam ureia. As tartarugas, algumas, não ficam na água, algumas sim. Ah! E os peixes cartilaginosos, como eu tinha te falado, tubarão, arraia, cação, são da família dos condrictes, notado aqui. E eu vou te explicar melhor depois. Condrictes, eles excretam ureia e eles utilizam a ureia com um fator de osmoregulação. O que é essa osmoregulação? Prefiro te explicar depois. Mas ele vai conseguir manter a ureia no seu sangue em equilíbrio osmótico com a água do mar, que é salina. Dessa forma, ele vai compensar um mecanismo de não perder água para o ecossistema. Segura aí que já já eu te explico como é que funciona a osmoregulação dos condrictes, tá? A uremia fisiológica. Bom? E aqui, os dinossauros eu vou lhe lampar algumas galinhas e algumas aves e alguns tubalás. E depois da participação especial da Eduarda na nossa aula, a gente vai seguir aqui para explicar os uricotélicos. O que é uricotálico? Ácido urico. Então, pessoal, voltando agora, eu quero falar com vocês sobre os uricotélicos. Os uricotélicos, eles representam aquilo que a gente tem de mais avançado em nível de economia e nível de poupação, poupamento, sei lá, de água. Ou seja, são os animais que mais economizam água na natureza. Então, não preciso dizer que é uma excreta super adaptada ao ambiente terrestre. Os répteis foram os primeiros a conseguirem esse tipo de excreta e os répteis são os animais mais adaptados à terra firme, a ambientes áridos, a ambientes secos. Na verdade, o animal que excreta ácido uricotélico, ele bebe pouquíssima água ou nem bebe água. Muitas vezes ele consegue água apenas nos alimentos que ele come, né? É um excreta de baixa toxicidade, não é muito tóxico, né? E também não é muito solúvel. Na verdade, o ácido urico, ele chega a ser uma pasta. Ele chega a formar cristais, cristalizar, e formar um sólido, algo pastoso, motivo pelo qual você não vai ver nenhuma ave, nenhum réptil urinando, de fato, líquido. Mas você vai ver eles eliminando as fezes juntamente com uma parte branca, que é a urina, é o ácido urico, né? Presente ali nas fezes desses animais. Então, eles eliminam fezes e urina junto. Algo sólido nas fezes e mais pastoso na parte branca, né? Nas aves é conhecido como guano, né? Que é aquela parte branca, tá certo? É bem ácido, então, né? E ele é ideal para aqueles que são ovíparos. Então, a gente tem ali insetos, aracnídeos, animais que nem bebem água, praticamente, répteis e as aves. Toma cuidado que eu coloquei ali os répteis com exceção das tartarugas. As tartarugas, elas ficam no meio campo ali, elas se tiverem em ambientes aquáticos, né? E, na verdade, uma tartaruga marinha, então, se ela estiver na água, ela excreta preferencialmente a ureia. Agora, se ela sair para desova, pode ser que ela excrete uma bastante quantidade de ácido urico nas suas fezes, tá? Também crocodilos, às vezes, podem variar, mas é bom você deixar os crocodilos aqui, mesmo nos uricotélicos, porque, de fato, eles são, tá certo? Pessoal, talvez você possa vir a perguntar aí, Professor, mas a gente, né, como o mamífero é o ureotélicos, a gente excreta a ureia, mas, às vezes, o nível de ácido urico tá alto na nossa urina, no nosso sangue. Existe esse exame, né? Existe exame para detecção de ácido urico. Às vezes, alguém na tua família já fez, ou mesmo você. Pessoal, existe sim. Existe uma situação onde o nosso fígado converte grande parte da amônia, que eu te falei, não em ureia, mas em ácido úrico, tá? Então, o fígado normal, humano, ele vai poder ter uma taxa base, muito pequena, de ácido úrico produzido. Quando essa taxa é alta, vai implicar numa doença, uma doença inflamatória das articulações, dos dedos, né, que é chamada de gota. Então, a pessoa que tem gota, ela tem um distúrbio no fígado, e ela deve diminuir completamente a alimentação de proteínas, porque as proteínas vão resultar, né, após a sua quebra, na produção de aminoácidos, que geram amônia, e o fígado desse cara que tem problema converterá os aminoácidos e amônia em ácido úrico. E aí, pessoal, isso forma esses cristais, porque é pouco solúvel, e acaba se acumulando, principalmente nas articulações, principalmente nas pernas, dedão do pé, vão ficar ali bem inchados, né, não tem cura, você vai ficar com aquilo ali inflamado durante alguns dias, até que aquele ácido úrico vai sendo reciclado pelo próprio organismo, e você acabe com aquela inflamação, tá certo? Então, se recomenda não consumir proteínas, uma dieta rica em proteínas, uma dieta rica em bebida alcoólica, ela pode levar a gota, mas vamos levar, vamos entender, né, que a gota, ela faz parte de um mecanismo inadequado do fígado dessa pessoa. Então, ela vai reconhecer. Vai ter gente que vai comer e beber, e não vai ter gota nunca, porque não tem um fígado ruim. Mas se o fígado tiver com algum problema, poderá manifestar, então, a gota na pessoa que tem essa dieta exacerbada, tá bom? Então a gente fica aí. A gente fica com os três excretas do mundo animal, amônia, ureia e ácido úrico, né, sendo o nosso, né, dos mamíferos, a ureia, e as variáveis de cada um de acordo com seus ecossistemas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. partindo daqui a gente fala um pouco mais da anatomia e fisiologia dos humanos na parte da inscrição, tá? E como ficou muita coisa agora, eu vou terminar esse vídeo com uma fotinha para que você possa copiar corretamente se alguma coisa ficou mal dita aqui para você, para você não conseguir copiar de alguma forma, tá bom? Ó, um grande abraço, a gente se vê e até logo! Tchau! 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 Tchau!